Música O setor de eventos registrou prejuízo de 270 bilhões de reais com a pandemia entre março e dezembro do ano passado. As perdas levaram ao desemprego de 3 milhões de pessoas no país. No Rio de Janeiro, shows, festas e eventos passam a ser permitidos, mas ainda com uma série de restrições. Entre elas, a obrigatoriedade da comprovação da vacinação contra a Covid-19 para ter acesso a uma série de estabelecimentos. Para falar sobre este assunto, conversamos no debate virtual de hoje com Marco Pessoa, do grupo El Hotel Eventos e Lazer, e com o Edson Edwin, especialista em empreendedorismo e publicitário com 10 anos de experiência no mercado. Sejam bem-vindos. Prazer, muito obrigado pelo convite. Espero que seja um debate de muito proveito para todos. Opa, muito obrigada. Marco, quer dar suas considerações? Bom dia também. Um prazer estar aqui com vocês e vamos ver se a gente consegue contribuir com informações aí para todo mundo. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela participação. Bom, a gente vai falar sobre o passaporte sanitário, né? Mas antes eu queria fazer um panorama geral sobre os prejuízos gerados durante a pandemia. Como o setor de eventos sobreviveu minimamente durante esse período? Bom, a gente tem que falar aqui que o setor chegou muito próximo à beira do colapso, né? Se não nele mesmo, né? Cada dia foram aí milhares de empregos, milhões de empregos perdidos, centenas de empresas fechadas, né? Ou por uma opção do empresário, numa tentativa de... Uma alternativa, né? De mudar de setor e buscar outras fontes de renda. Ou com uma completa incapacidade mesmo de se fazer ali vivo, né? Dentro do mercado, por ter que diminuir receita e etc. E quando a gente fala no setor de eventos, claro que a gente pensa, né? Na parte primordial deles, que é da interação, das feiras, congressos, eventos como um todo. Mas existem também aqueles empreendedores, né? Que eles são diretamente ligados ao evento, mas que também eles fazem parte de uma indústria, né? Porque fornecem ali insumos como um todo, né? Desde brindes personalizados a grandes estruturas de eventos. Então, eles também são indústria, né? E a gente fala isso numa cadeia que vai se desmembrando de coisas que vão desandando como um todo. Como todo o transporte, setor de logística, né? Então, a gente vê aí, tem acesso aos números, né? Foram mais de 3 milhões de empregos perdidos, mais de 270 bilhões de impacto econômico entre 2020 e 2021. E é um setor que tem extrema facilidade de empregar a mão de obra, não só em várias regiões do Brasil, como também mão de obra de vários perfis, né? Desde a mão de obra menos qualificada, a mais qualificada. Então, esse impacto, ele é sentido nessa geração de emprego e também nesse potencial, né? De levar incremento ao PIB a partir da sua movimentação. Aliás, representa aí 3% do PIB do Brasil, o setor. Marco? Corroborando com o que o Edson disse, né? A gente viveu, vivemos uma pandemia, algo sem precedentes, né? E que impactou de forma contundente toda a cadeia produtiva de fornecedores desse setor de eventos. A gente até dizia, né? Vivemos uma realidade de receita zero, né? Que até então, às vezes, a gente passa por desafios, por crises, onde as demandas diminuem, as receitas diminuem, mas a gente chegou num momento de um dia para o outro, uma catástrofe, praticamente, né? A gente viveu tempos de receita zero. E isso, logicamente, gerou a descontinuidade de várias empresas, perda de postos de trabalhos de formas contundentes. E na parte da questão de eventos, muitos se reinventaram, né? Houve a digitalização dos eventos. Alguns eventos que poderiam ser digitalizados, né? Que são os chamados eventos virtuais. Eu mesmo presenciei isso. Tínhamos projetos de eventos presenciais que foram, como se diz, né? Pivotados, né? A gente transformou-os em eventos virtuais. Só que outros eventos não tinham esse tipo de perfil, né? E impacta diretamente nessa questão de aderência, né? De interesse. Então, foi um desafio muito grande. Muitas empresas não retornaram ainda, né? A gente não sabe, né? Se terão capacidade financeira, né? Os incentivos também, eles não aconteceram assim a contento, né? Os incentivos governamentais. Nem todo mundo teve acesso a créditos, né? E isso seria, naquele instante, um fator importante para a manutenção, para a sobrevivência das empresas. Então, falando do ano passado, quando nós realmente não tivemos muito o que fazer, né? E tudo foi descontinuado, tudo foi postergado. Ficou muito complicado. Mas esse ano a gente está com esse otimismo, né? O segundo semestre já temos um cenário mais positivo. Eu acho que a gente vai poder dissertar um pouco melhor sobre isso. A continuidade do programa. Conforme você mesmo disse, né? Muitas empresas decretaram falência. Qual é o maior desafio para a recuperação do setor? Bom, eu acho que um dos grandes desafios é, de fato, a falta de previsibilidade, né? Quando a gente entende que a informação, nesse momento, ela tem um peso muito grande para que sejam direcionadas às melhores atitudes, né? Como um todo, não só de gestão, como também de andar junto ao poder público, né? Acho que isso é um ponto muito importante também, né? Entender que o setor de eventos, ele não quer disputar com o poder público. Ele quer se aliar, né? Fazer, se posicionar como sociedade mesmo. Pois isso é uma coisa que está impactando a todo um país, né? Não é uma guerra ali entre, poxa, a gente acha que tem que ser assim, tem que ser dessa maneira. Não. Conversar, né? A troca de informações, né? Hoje em dia, cada vez mais os dados, eles são muito poderosos, né? Então, a partir do momento que as empresas, né? O setor privado, o setor de eventos, tem informação de quando vai reabrir, quais serão os protocolos utilizados, né? Isso facilita muito nessa retomada, né? Se enxergar mesmo como sociedade. A gente tem hoje a informação de eventos, por exemplo, do exterior, que a gente pode ter muitos dados, né? Você vê aí a Holanda, o Reino Unido, já com eventos grandes, né? Acontecendo, isso traz muita possibilidade de pesquisa. Alguns pontos também, como a gente mora, vive num país muito grande, né? Você tem algumas regiões agindo de forma diferente da outra, e isso a gente tem, passa a ter informação do que funciona melhor, do que ainda não está funcionando tão bem, para direcionar essas atitudes, para que se possam fazer eventos modelos, né? Para ver as melhores maneiras de se portar como um todo. Hoje a gente tem aí 40% já das pessoas com o esquema vacinal completo. Estamos caminhando para 70% da população com a primeira dose já realizada. Então, nos entendermos como sociedade, né? Sempre com apoio, claro, da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária, né? Para que todos os protocolos sejam seguidos. Porque, assim, por mais que todos estejamos, assim, ávidos, né? Desesperados, digamos assim, para a retomada como um todo, a gente entende que a retomada da vida não é possível. A retomada de negócios, sim. Então, existe uma preocupação geral, não é uma preocupação única de um lado. Então, e também a inteligência de entender que quanto mais eficazes formos, né? Nessa retomada com as técnicas, né? Digamos assim, sem um achismo, né? A técnica do que funciona, da execução, mais isso aí vai ser duradouro e maiores são as chances dessa retomada ser crescente e não ter nenhum retrocesso, né? Em termos de execução de eventos, né? Entender também, eu acho muito importante, que às vezes a gente entra ali num debate, numa discussão, em que se confundem os tamanhos dos eventos, né? Existe uma graduação, existe um evento no âmbito do Rock in Rio, do Lula Palooza e existem uns eventos menores, né? Em que você consegue ali ter um controle muito maior, fazer com que aquilo sirva como um teste, traga mais dados, né? Como eu falei anteriormente. Então, acho que todo esse entendimento e se todos pensarmos mesmo como sociedade, como união, que todos aqui tenham o mesmo foco, a gente tem muita chance de fazer com que tudo volte ao normal, digamos assim, o mais breve possível, né? É necessário uma uniformidade de informação, né? Seja dos órgãos do setor sanitário, como a Anvisa, do governo e da própria mídia também, né? Para que não gere uma confusão. O empreendedor, o empresário do setor de eventos, do setor de turismo, ele necessita de fazer um planejamento de retomada, né? Para ocupar postos de trabalho, para que ele tenha um planejamento de receita para que as coisas possam ir voltando a uma normalidade. Então, essas informações, seja nas questões de certificação, coisas que sejam execuíveis, né? É muito importante isso também, porque às vezes a gente ainda vive uma certa confusão de informações, não há uma coesão. Às vezes você ouve uma coisa de um, ouve uma coisa de outro. E é importante que haja essa coesão para que as pessoas possam ter uma segurança e não ter um sobressalto ali na frente de uma ideia nova, de uma lei nova, de uma regra nova que impacta muito nesse caminho que a gente tem agora de retomada. Isso eu acho que é muito importante para o planejamento da empresa, para a gente tentar reerguer a economia, voltar com os eventos, né? De uma forma plena, sem muitas restrições. O que nós estamos ansiosos aqui é de voltar à nossa vida normal, sem restrições, sem certificações, nada disso, né? Eu espero que essa pandemia cesse, todo mundo vacinado, que é muito importante, né? E que a gente possa, num curto prazo, num médio prazo, retomar a vida normal, ir para os eventos sem necessidade de tantas restrições, de tantas certificações, né? Isso é o que todos esperamos, né? Os senhores acreditam que o avanço da vacinação contribuiu para a retomada do setor? Sem dúvida. Um dado, acho que muito legal também, é que não só, claro, a certeza da necessidade da certificação, as pessoas hoje, elas estão ansiosas por voltar a ter contato, né? Voltar a ir a shows, voltar a ir aos estádios, a frequentar bares, restaurantes. E quando elas veem que vai haver a necessidade dessa certificação para elas voltarem a frequentar os lugares que elas gostam de ir, isso, claro que é um estímulo, né? Senão você vai ficar de fora, você tem a obrigatoriedade de se vacinar e comprovar isso para poder ter acesso novamente às coisas que você gosta, né? Então, isso, sem dúvida alguma, traz muito benefício, né? Porque as pessoas vão atrás disso para poder ser felizes novamente, digamos assim. E uma coisa muito legal também, que eu acho não só pelo âmbito da vacinação, mas eu acho que pelo âmbito também dos testes, né? Você tem um exemplo, por exemplo, da semana passada no Maracanã, que foram quase 30 mil pessoas, em que todas elas não só tinham se vacinado, né? Ali ou na primeira dose, na segunda, depende. Mas todas elas foram obrigadas a se testar. Então, assim, você tem de cara 30 mil pessoas ali num único evento que foram obrigadas a fazer aquele teste. E com isso você dá informação também, né? De quem está com o vírus, quem não está, e os protocolos subsequentes a determinada situação. Então, acho que tem um ganho geral nisso tudo, por conta dessa lei, que as pessoas vão em busca dessas certificações para poderem estar aptas, né? A voltar a pertencer, né? Digamos assim, a fazer as coisas que elas gostam. Então, de certa forma, podemos ter ainda aí um pouquinho de esperança, né? Sim. Sem dúvida alguma. Só com isso, a gente tem que viver a realidade da vacinação plena, de toda a população plenamente vacinada, né? Quando eu quis dizer, em relação ao fim das certificações e das restrições, entendendo que viver a realidade em que todos estarão vacinados. Porque você imagina eventos de grande porte, as pessoas terem que fazer testes, né? Ou todo mundo tem que apresentar um certificado de vacinação. O impacto logístico, o timing disso, né? É muito complicado. Então, dizer claramente que a gente espera que a população esteja plenamente vacinada, e que a gente possa, num curto espaço de tempo, viver sem a necessidade dessas restrições e certificações e testes e tudo mais. Mas a vacinação é de suma importância. Todo mundo tem que estar obrigatoriamente vacinado, sem dúvida alguma. Gente, muito obrigada. Chegamos ao final aí do primeiro bloco. No próximo bloco, vamos falar também sobre a importância do passaporte da vacina para a retomada do setor de eventos. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. A gente volta já, já. A gente volta já, já. Tchau, tchau.